O abdômen não é só os gominhos, não é só aquele negócio da barriga firme e tal, os quadradinhos e tal, mais conhecido também como reto abdominal, que é o que faz o desenho do abdômen nesse sentido, mas a gente também tem na parte do abdominal que você trabalha flexando o trono, você também vai trabalhar os oblíquos, que é aquela parte mais lateral da sua barriguinha, do abdômen, que trabalha muito a flexão lateral do seu tronco, tá bom? Para fazer essa estabilização e também essa mobilização, tirar essa mobilidade, beleza? E o transverso, que é a parte mais interna, aquele que segura mais os seus órgãos internos e dá aquela comprimida, tá bom? São todos os músculos que você trabalha, que trabalham para estabilizar o seu tronco, para estabilizar, para manter os seus órgãos internos no lugar, tá bom? Então ele tem grande importância. O que é interessante você pensar no fortalecimento? Basicamente, você vai trabalhar o fortalecimento do seu abdômen, de uma forma geral, esses três músculos que eu citei para vocês, para que ele se mantenha estável, fixo, de uma forma até mesmo fazendo a força isométrica. Porque o seu corpo, se você já deve ter percebido, a nossa coluna, ela é bem flexível, ela vai para frente, vai para um lado, vai para o outro, vai para trás. Quem faz esse trabalho todo aqui, para frente, para um lado e joga para trás? Tem também quadrado lombar, tem heredal de espinha, tem todas essas coisas que trabalham de forma posterior. A gente está falando hoje só da parte anterior, tá bom? Então isso, trabalha na estabilização do seu tronco. Você tendo essa musculatura forte, estável, musculatura estável, justamente ela vai conseguir ficar firme, de uma força isométrica, ela vai conseguir estabilizar esse movimento, vai conseguir manter o seu tronco de uma forma mais estável. Por que é interessante você ter um tronco estável? Quanto menos o seu corpo balançar, o seu centro de massa ficar modificando, menos energia você vai gastar para mobilizar esse corpo inteiro, essa massa, para você deslocar essa massa. Quanto mais instável tiver essa massa, mais força você gasta para pegar esse corpo desequilibrado e mover ele. Basta você pensar, digamos assim, vamos lá, um exemplo que eu gosto de utilizar. A maquininha de cartão de crédito do supermercado. Já podemos pensar na máquina de supermercado? Você quer mobilizar o botão, apertar aquele botãozinho para você botar a sua senha, né? Pum! Se você aperta o botão e a máquina não está estável, na hora que você aplica a força no botão, o que ela faz? A máquina se move, né? Mas o botão não se mexe. Tudo se move, mas a máquina, o botão não se mexe. Você não consegue deslocar o botão. Da mesma forma, assim, de uma forma geral, o seu corpo age. Você vai apertar o botão, seria o seu pé pressionando o solo, o solo pressionando você para te empurrar. Só que ao invés de você deslocar, de deslocar o botão, ele vai deslocar só a máquina. Acaba a criar energia dissipada, beleza? Essa energia dissipando, assim, mais uma vez a questão do impacto, da força do impacto, ela vai te deformar ao invés de te deslocar. Então, é interessante que essa energia aplicada, ela te desloque e não te deforme. Então, uma estabilização do tronco, um fortalecimento do abdômen em si, pode te auxiliar aí muito nessa estabilização do seu tronco para que o seu corpo trabalhe de uma forma fixa, digamos assim. E assim fica mais fácil de você mobilizar o seu corpo, que essa força aplicada no solo, ela volte a você e consiga te deslocar ao invés de te deformar. Beleza? Agora, a gente vai para o outro ponto da parte da musculatura anterior do seu tronco, ainda falando de abdômen. Se a gente acaba que trabalha muito a flexão do tronco, que é o abdominal tradicional, aí bota carga para flexionar, flexionar. Qual tipo de estímulo eu estou dando para o meu abdômen, para essa minha musculatura? Qual tipo de estímulo eu estou funcionando aqui? Justamente para flexionar o meu tronco, ao invés de estabilizar o meu tronco enquanto está tudo mexendo. Eu tenho que trabalhar de uma forma muito mais isométrica do que na fórmula concêntrica, né? De eu encurtar os pontos, a origem e a inserção do meu músculo, ok? Então, a parte isométrica, aí a gente entra na questão da ponte, constilateral. Você trabalhar uma isometria do abdômen é muito mais interessante do que você trabalhar diretamente a flexão. Exercícios que eu gosto, eu gosto também da flexão tradicional do abdômen, tá? De uma forma que você está excitando a sua musculatura e trabalhando ela, desgastando ela, beleza? Então, e outro que eu gosto é a flexão lateral. É o famoso pega-pé no qual você não vai trabalhar esse encurtamento aqui, mas você trabalha esse encurtamento aqui. Você está trabalhando em fortalecimento. Além, é claro, do estímulo da ponte de um lado e de outro. São vários estímulos que você pode dar para o seu tronco, para o seu abdômen. Mas, principalmente, não foque só na questão de fazer mil abdominais, como o próprio Cristiano Ronaldo gosta de falar, né? Ele faz mil abdominais para ter um abdômen forte, não sei o que. Bom, primeiro que mil abdominais, ele não deve estar fazendo os abdominais direito, né? Porque a nossa musculatura é estressada há muito tempo. Não precisa de tanto. É só fazer certinho. Você tem que estressar essa musculatura para gerar sobrecarga, beleza? Esse é o ponto primordial. Então, você entendendo como você tem que trabalhar essa estabilização, você vai criar exercícios que gerem a instabilização no seu tronco para que você trabalhe essa estabilização. Porra, então, vou estar trabalhando o abdômen não só na execução, na flexão do tronco ou na flexão lateral do tronco, tá bom? Você vai estar trabalhando também com um pega-pé, num aviãozinho que você estiver fazendo, um superman, em qualquer exercício no qual você gere uma estabilização. Um exercício excelente, que eu gosto muito também para o abdômen, é você fazer ele pendurado, no qual você vai fazer uma flexão do quadril, né? Flexão do quadril e também uma outra versão da pélvula. Você vai jogar a pélvula para cima, você vira ela assim, né? Você pega ela assim, aí joga o bumbum, virando como se estivesse curvando, como se você fosse fazer uma cabalhota. Quando você está no chão, então, quando você está pendurado, você está trazendo para cima a sua pélvula, né? Você vai rodando para cá, beleza? É um exercício muito bom, porque você trabalha em isoventria, você está trabalhando, além de você trabalhar o abdômen, você ainda está trabalhando os flexores do seu quadril, tá? Que são importantíssimos durante a sua corrida, na manutenção. Então, porque um dos grandes problemas que, diria até que são problemas profundos, que lesões que geram em corredores, é a tal da pulgalgia. Um dos problemas da pulgalgia, enfraquecimento em toda a região aqui da pélvula, né? Que envolve tanto a questão do enfraquecimento do abdômen, que também o enfraquecimento dos músculos adutores e flexores do seu quadril. Então, você conseguindo estabilizar tudo isso, esse conjunto, e os exercícios abdominais entram nessa situação, você se permite uma melhor posição e também você evita esse tipo de lesão, beleza? Esses são os pontos principais para você fazer o exercício abdominal. E a importância de você ter um exercício abdominal, de você fazer os exercícios abdominais, para justamente você conseguir manter a sua postura ao longo de toda a sua corrida. Porque um dos grandes problemas para você perder a técnica durante a sua corrida é porque você não tem o condicionamento físico necessário para suportar aquela carga durante, sei lá, os 5, 10, 42 quilômetros, que você está estressando o seu aneurismo naquela intensidade. Então, o seu corpo cansa, né? Cansou? Posterior cansou, já não consegue mais manter. O corpo começa a balançar para um lado e para o outro também. Você não tem mais a força necessária para manter estável, para manter a sua pele na posição, para manter a sua coluna certinha, estável. Então, a sua musculatura toda cansou e... Aí você quer continuar correndo e se arrastando. A chance de você sobrecarregar as suas articulações, a chance de você gerar uma lesão no seu corpo é muito maior, porque você não vai estar mais trabalhando. Você não vai ter mais a eficiência dos seus músculos para te proteger de um movimento que possa se tornar lesivo. Então, o treinamento de força, o treinamento consciente, ele se torna fundamental para a manutenção da saúde do seu corpo, para que você consiga fazer a atividade de uma maneira mais eficiente, na sua postura certinha. Sabe aqueles 10 metros que você corre perfeitamente? Então, é treinar para correr aqueles 10 metros durante 42 quilômetros, 195, se for o caso da maratona ou a distância que você for percorrer. É você treinar o condicionamento físico, é você treinar a sua força, é você treinar a sua coordenação, é você treinar a sua consciência, seu movimento, para justamente você ter uma corrida mais eficiente, mais prazerosa e, consequentemente, menos lesiva. Beleza, gente? Assim, eu falei do abdômen, falei principalmente hoje porque a nossa conversa hoje é sobre o abdômen, os exercícios e como executá-los. Beleza? Um ponto é que não foque só no abdômen. Como eu falei, ele é a parte anterior do seu corpo e trabalha na lateral. Mas quando a gente fala de flexão lateral, do tronco, você também está trabalhando com quadrado lombar, tá bom? Você está trabalhando com musculatura posterior ao seu corpo para você manter a postura. Então, o equilíbrio desses dois é o que vai trazer a saúde para a sua coluna, tá? É o que vai trazer a saúde para você e para a sua corrida. Então, tem que trabalhar o corpo como um todo. Lembre-se sempre, não é só um ponto que tem que ser trabalhado no seu corpo. O seu corpo tem que trabalhar de uma forma geral. E dessa forma, mais uma vez, eu recomendo que você sempre faça exercícios de maneira livre. O seu corpo, sem aquela questão presa à máquina, isolando musculaturas, tá? Tenta fazer o seu corpo trabalhar em conjunto. Porque na corrida, o seu corpo vai trabalhar em conjunto. Você não isola a musculatura e faz ela funcionar sozinha. Você vai estar trabalhando o seu corpo em conjunto. Então, sempre que for fazer um exercício, tente trabalhar o corpo em conjunto. Beleza? Entendido? Então, vamos lá. Vamos abrir para as perguntas. Primeira perguntinha aqui no celular, separada, do Luiz Mendonça. Andrei, a prancha é um bom exercício? Sim, sim, sim. A prancha é um bom exercício. É o nome que você quiser. Mas é aquele exercício no qual você fica com a barriga para baixo, apoiado de braço. Você pode fazer apoiado nas mãos também, né? Mantendo sempre o abdômen contraído. Isso que é importante. É importante na prancha você pensar que você não vai botar essa carga na sua lombar. O que acontece? A prancha é um movimento aqui. Deixa eu ver. Espera aí. Puxa aí. Nheca! Pronto. Você está aqui, né? Você vai fazer a prancha. Tem muita gente que bota a barriga para baixo. Que faz aquele arco na sua lombar, sobrecarregando justamente a lombar. Então, a gente já faça força no abdômen para você fazer esse arco negativo. Para você fazer a força no abdômen. Porque aqui você está tentando aproximar, né? Aqui em cima, aqui embaixo. Você está arqueando, fazendo uma conchinha no seu corpo. Para justamente não deixar o seu corpo cair. Aqui você está alongando, não está tendo força na abdominal. Na prancha, justamente, coloca o umbigo nas costas. Aí você vai segurar. E assim você faz a força no abdômen de forma isométrica. E você preserva a sua lombar. Ok? Estabilizando também aqui o seu tronco. Mas principalmente com transverso. Bota o umbigo para dedo. Puxa e não deixa o quadril descer, a pelve descer. Mantenha o seu tronco retinho lá em cima, tá? Firme. A manutenção da postura é fundamental. Pode deixar aí. Vou deixar o pessoal que me escuta. Se alguém me escutar, só avisar aí. Pronto. E grita o Tiago da gente. Lembrando que o detalhe desse exercício, né? Nesse exercício todos estão explicadinhos lá no programa. Sim, sim, sim. Porque não adianta a gente chegar e falar. Faz esse exercício. É interessante você saber o porquê que você está fazendo o exercício e como executá-lo, né? Eu acho que é fundamental. A questão da consciência é pra você conseguir conectar com o exercício. E pra que que serve aquele exercício. Certo. Teve uma primeira pergunta que eu acabei pulando antes do Luiz. Que é a Patrícia. Ela perguntou. O trabalho nos paravertebrais também deve ser priorizado? O que seriam os paravertebrais, inclusive? Vamos lá. Os paravertebrais são os músculos que ficam ali entre as vértebras e tal. Pra nós trabalhar aqui nas costas. Eles seguram, estabilizam. Fazem esse movimento aqui. Principalmente mais pra cima aqui. Tá bom? É um deles, os eredores da espinha e tudo mais. Os músculos também. O interessante de você pensar em priorizados é a gente pensar em prioridade, né? O que tem que ser feito primeiro? Eles são exercícios que têm que ser feitos primeiros? Bom, aí o que vai ser priorizado? Pra você depende muito da sua fraqueza muscular. Do tipo de desenvolvimento muscular. Que você tem. E isso tem que ser avaliado pra o que tem que ser priorizado. Mas que os exercícios para os músculos paravertebrais, para a questão de manutenção, né? Da espinha e tudo mais. Manter as vértebras na posição correta. Manter a postura, principalmente na parte posterior. É, sim, fundamental dentro do todo. Pra que você tenha uma saúde na sua coluna. Pra você conseguir manter o seu tronco bem-estado. Beleza? Beleza. Respondido? Respondido, pai? O Bruno Ribeiro está fazendo uma pergunta aqui também. Fez outra, mas não é a primeira. Andrei, o mais indicado é o exercício de core dinâmico ou estático? Vamos lá. Os dois têm a sua funcionalidade. O core dinâmico, você vai estar fazendo movimento. Você vai fazer o trabalho de mobilidade do exercício e tudo mais. Você vai estar fortalecendo a sua musculatura de uma certa forma. Esse é o dinâmico, né? Um deles seria você pegar o kettlebell da vida e fazer o swing, né? E você está fazendo um trabalho de core dinâmico. Você está estabilizando, você está aqui gerando um movimento. Você está gerando um estímulo no qual o seu músculo tem que trabalhar pra estabilizar o corpo, né? Isso é muito interessante. Porque você acaba que pra criar essa estabilidade, o seu corpo acaba recrutando mais unidades motoras por conta dessa instabilidade. Aí você acha que você não está fazendo muita força, mas quando você vai ver lá o número de dinâmico motoras que estão sendo estimuladas naquele exercício, é muito grande. Beleza? Então, tudo isso que tem que gerar uma estabilidade no seu corpo, acaba gerando estresse muito grande na musculatura. A questão do estático em si é mais ou menos isso. Mas é mais uma resistência muscular localizada ali, parada naquela posição, né? No qual você está gerando uma fadiga por se manter em isometria, no qual você gera essa tensão, né? Você tem que lutar contra a gravidade na questão de distensionar o músculo, né? De relaxar e ele vai lutando contra. Então, os dois têm seus prós e seus contras, que eu indico que sejam trabalhados. Você tem que estimular o seu corpo. Quanto mais você estimular o seu corpo, mais ele está preparado para lidar com as situações. Porque não adianta você falar que, pô, o músculo você não consegue recrutar a humanidade pensando, pô, vou recrutar aquela unidade motora ali para fazer isso por conta dessa atividade. Então, você vai criar exercícios e estímulos no qual o seu corpo, de uma humanidade automática, de acordo com a necessidade, seja numa corrida em trilha, seja numa corrida na rua, você tem que pisar para lá e voltar, por exemplo, uma instabilidade que você vai gerar durante a corrida, o seu corpo está apto e preparado para fazer essa estabilização quando você gerar essa instabilidade no tronco. Então, ele tem uma resistência muscular, ele já tem uma adaptação maior ao exercício, ao estímulo que futuramente possa aparecer. Então, ele está preparado para o que vier, digamos assim. Beleza? Bacana. A Patrícia disse que sim, a resposta dela foi satisfatória, bacana. Valeu, Padi. Tem alguém aqui perguntando onde compra as roupas do Corrida Perfeita. Acessa lá, lojacorridaperfeita.com.br. Está tudo lá. E quem é aluno tem o cupom Zona de Desconto que está lá nas aulas. Pronto. Bacana. Próxima pergunta aqui foi da Maria Betânia. Ela está dizendo que nunca consegue fazer os abdominais direitos. Até pergunto se existe algum educativo que ajuda nisso. Bom. Bem, vamos lá. Os abdominais direitos. Que abdominais a gente está falando, né? Porque abdominais são exercícios para o abdômen. Qual o exercício abdominal que você está falando? São aqueles mais difíceis? Porque, pô, tem 557 milhões de exercícios abdominais. Tem livro em livraria que tem mil e um exercícios abdominais. Então, tem várias maneiras de fazer. A mão na cabeça, a mão na cintura, o baixo joelho. Tipo, tem muita coisa para você fazer. Que exercício você está falando? A flexão tradicional de tronco, você não consegue fazer direito. Por quê? Pode ser com uma questão de fraqueza muscular. Pô, tem que fazer com uma amplitude muito grande. Eu tenho que flexionar meu tronco todo, subir até em cima e voltar. Bom, cada exercício tem um grau de dificuldade, tem uma exigência, né? De força muscular no qual para você poder executar esse exercício. E outros são mais simples. É interessante você sempre começar do ponto básico. O ponto básico com o exercício abdominal é você concentrar a força no abdômen, não no pescoço, não no braço. Não ficar aquele negócio de ficar jogando e subindo, jogando e subindo, né? Tipo, como se estivesse na... Tá rezando, né? Não. É só concentra o queixo no peito. Pode colocar a mão no peito também. Mantenha ela estável, que é o principal. E concentra a força só no abdômen. Só o abdômen fazendo força. Não precisa nem começar tão longo. Vai e volta. E, principalmente, evita relaxar a musculatura durante a execução do exercício, tá? Ou seja, o abdominal, quando você vai fazer ele deitado, o reto abdominal, simplesinho, tá? Você não começa com a barriga relaxada. Você já contrai ela um pouquinho. Aqui é o ponto inicial. Aqui você sobe e volta. Mantenha o músculo sempre contraído durante a atividade. Beleza? São dicas simples que talvez possam te auxiliar. Queixo no peito. Não fica com o braço balançando, ok? E movimento só para o abdômen. Ah, se eu não consigo fazer 10, eu não consigo fazer 15. Beleza? Faz o que você consegue. Depois você vai gradativamente subindo. Não pense em fazer números. Lembre-se que o seu músculo não sabe contar. O seu músculo só entende de estresse, de fadiga, de cansaço. Você tem que fadigar a sua musculatura. Beleza? Legal. Maria Betelina está até agradecendo aqui, dizendo que ajudou muito a resposta para ela. Pô, valeu. E aí até o último comentário que você fez, André, tem a ver com a pergunta do Oziel, que está sempre participando com a gente, né? Qual a quantidade de repetição aí, aproximada, que são recomendadas para fazer o dominal? Acho que a sua resposta foi até já quase que... Cara, vamos lá. Vou até de uma forma mais profunda. Agora no curso de treinador lá da CBTRI, que tem o Júlio de Fora, uma coisa que foi levantada lá pelo Rodrigo... Rodrigo, desculpa, porque eu esqueci o seu nome não, Rodrigo. Fala para quem não sabe o que é a CBTRI. CBTRI é a Confederação Brasileira de Triátil. Então, aí no curso lá ele estava falando sobre uma pesquisa do... Ai, caceta. Do espanhol, do... Ah, e depois eu lembro o nome dele. Eu sou péssimo para o nome. Falando justamente que para exercícios de endurance e tudo mais, Indigo Mujica. Fantástico, quem tiver a oportunidade de ler o livro dele ou as coisas que ele escreve e que ele publica, recomendo muito, tá? Indigo Mujica. Então, ele falando sobre exercícios para endurance, para esse tipo de atividade, 10 quilômetros, 42, né? Esportes mais longos e tudo mais. Que essa questão de 12 repetições é perda de tempo. Que tem que ser acima de 15 a 20 repetições. Tem que fazer um trabalho ali mais prolongado. Você tem que estressar o seu músculo durante um pouco mais de tempo para você gerar uma adaptação no seu organismo, para justamente você estressar ele de maneira significante, que vai lhe trazer benefícios durante a sua corrida, durante o seu nado, durante o seu ciclismo, durante a sua atividade de endurance, né? Mais um ponto interessante, que eu gosto muito dessa questão dos estudos, que a gente não pode fechar a cabeça, é de acordo com o exercício em si, a gente não pode pensar só por sério. Como eu falei agora mesmo, no seu músculo, ele não sabe contar. Ele não sabe o que é 12, ele não sabe o que é 20, ele sabe o que é estresse. Da mesma forma, ele não sabe se a sua série, se a sua atividade, se o seu bloco de exercício vão ter três séries de um minuto de intervalo, de um minuto e meio de intervalo. Ele vai saber que é um bloco, um tempo de exercício que você vai gerar no seu organismo, esse tempo todo, como que você gerou esse estresse. Então, se a gente vai lá e fala, pô, 12 repetições não são significativas para a melhora da performance, para a melhora da economia de corrida do atleta e tudo mais. Porém, qual intervalo? De quanto intervalo a gente está falando? É 12 descans no minuto e meio? Faz 20 descans no minuto e meio? É 12 sem intervalo de uma perna para outra? É 12 sem intervalo você já executa um outro exercício? Entende? Então, tem esse porém para ser analisado. Quando a gente vai falar de número de repetições, você tem que analisar a série como um todo. Que tipo de estresse? Eu estou estressando que músculo agora, daqui a pouco eu vou estressar que músculo? Eu já vou estar pré-estressando essa musculatura, fazendo esse exercício aqui. Então, esse exercício que eu fizer vai ter influência nesse outro exercício. Então, você tem que pensar que a montagem da sua série, esse número de repetições que você vai executar, você tem que ver de uma forma mais geral o treinamento como um todo. e não simplesmente, porra, eu tenho que fazer 50 repetições de abdominal e depois descansar um minuto, ou então fazer 150 abdominais e descansar dois minutos. Cara, não é bem assim. Você tem que estressar a sua musculatura. Como você vai estressar a sua musculatura? Se eu estressar de uma maneira rápida, que tipo de substrato energético eu vou estar utilizando? O que eu vou estar recrutando? Que tipo de fibra muscular eu estou exigindo? Então, é algo muito mais profundo que simplesmente o número. Ah, eu vou dar 12 repetições, 10 repetições. Não, isso é um lixo. Só 20. 20 repetições que funcionam. Não, 20 repetições é demais. Já estou estressando demais o meu músculo. Já estou ganhando mais força, estou dando resistência. Isso não vai me adiantar em nada. Calma. O número não diz nada. Você tem que pensar na sua série como um todo, no conjunto como um todo. Beleza? Espero ter ajudado a responder aí, galera. Bacana. Até nesse contexto, eu tenho uma pergunta que é interessante do Fernando. Ele pergunta se nós já não treinamos os abdominais, o abdômen, na verdade, naturalmente durante a corrida. Sim. Na verdade, você não está treinando porque você está exigindo essa musculatura. Mas que tipo de sobrecarga? Porque o treinamento em si, o treinamento de força, bom, a gente pode dizer que você está fazendo isso no seu dia a dia. Mas é um momento no qual você gera uma intensidade muito maior na exigência desse músculo. Então, você gerando essa intensidade muito maior, você vai fazer com que seu organismo gere a questão da supercompensação, no qual, quando você for correr, aquele estresse da corrida que você está fazendo, que você está promovendo ali, não seja tão grande. No qual o seu corpo consiga passar por aquele estresse de uma maneira no qual ele não se cansa, no qual você perca a sua postura. Por isso que é interessante, e eu acho fundamental, você fortalecer o seu corpo para a atividade. E não fortalecer o seu corpo durante a atividade. Porque isso pode acabar sendo limitante para a sua performance e até mesmo para você se lesionar. Ok? Você não tendo um corpo tão forte para a atividade. Porque muitas vezes você pode ter um corpo fraco, mas um coração forte. Mas você fala, ah, não estou cansado, aguento continuar. Então você vai lá e continua, mas o seu corpo já não está mais aguentando. A porrada se lesiona. E esse é o grande problema. Porque quem vai preservar essas articulações são seus músculos. Seus músculos precisam de condicionamento físico para tal. Você pode gerar isso no exercício, só, simplesmente fazendo a corrida. Mas lembre-se que o seu condicionamento cardiovascular ele cresce de uma forma diferente do seu condicionamento periférico, do seu condicionamento muscular. E tende sempre a melhorar de uma forma muito mais rápida. do seu cardio do que o que o seu corpo aguenta. Beleza? Então, se você não consegue equilibrar isso, ou não tem a consciência disso, a sua chance de se machucar é grande. Porém, sobretudo, contudo, você pode encontrar linhas de treinamento que podem fazer só durante a atividade. Aí você vai botar treino em areia, botar treino de subida, vários treinamentos puxando pneus, escambar para você fortalecer o seu corpo durante a atividade. Que também são interessantes. E o principal é a questão de você ter um bom planejamento, um macro ciclo de treinamento para você ter o princípio de sobrecarregar o seu corpo, porém descansar para deixar ele recuperar, de fazer a supercompensação e depois dar autoestima. E assim, você vai subindo, melhorando a sua condição física de uma maneira segura. Beleza? Se você não sabe como fazer isso, procure um profissional de educação física. Se você não tem um profissional de educação física, vai lá, Corrida Perfeita, a gente te ajuda. Bacana. Mais uma perguntinha aqui interessante sobre aqueles exercícios usando bola para abdominal. São interessantes, Luciano? Bom, demais. Por que é interessante os exercícios com bola, os exercícios que geram uma instabilidade maior no seu organismo? Lembra que eu falei sobre a instabilidade? O seu corpo tem que trabalhar para estabilizar o movimento, além de executar a flexão do tronco. Então, você tem que estabilizar para cá, estabilizar para lá, porque a bola está rolando. Você tem que gerar uma estabilidade com vários músculos para executar o movimento simples. Então, exercícios em plataformas instáveis, em bolachas instáveis, na bola, no bozu, isso tudo gera um recrutamento muscular muito maior para você executar a atividade. Para treinamento de força pura, não é indicado você fazer em superfícies instáveis, porque você vai estar recrutando unidades motoras para estabilizar o seu corpo, porém que você quer só executar a força. Tanto que você pode perceber que tênis, suporte para o pé, de lifters, de levantadores de peso, do pessoal do crossfit, são plataformas bem estáveis para justamente você não dissipar essa energia, você não deformar o seu corpo, você não perder energia, você conseguir aplicar o máximo de energia possível na barra, no levantamento do peso, no que você for fazer de força. Você precisa de estabilidade para fazer força, mas como a gente quer fortalecer o corpo, essa instabilidade gerada por essa plataforma, pela bola, é muito indicada. E para fechar, o pessoal lembrando, o Correio do Perfeito, os exercícios, os detalhes, inclui treinos, fortalecimentos, o Andrei falou de abdominal, o todo, está tudo lá em corredaperfeita.com barra programa, você acessa direto, vê os detalhes, o preço, o que tem de bônus, benefícios, como é que funciona, para fazer parte também do grupo de mais, quase 4 mil alunos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Valeu mesmo. Vamos nessa, vamos nessa. Você acaba só esse, Andrei. Mundo é nosso. Então, galera, boa semana, bons treinos. Cara, só um detalhezinho, acho que talvez um clique que deu na minha cabeça essa semana, que como tem pessoas que não conseguem atingir os seus objetivos, porque muitas vezes a gente acaba botando o ponto onde a gente quer chegar de uma forma meio nebulosa e meio errônea até. uma amiga da minha sogra nesse final de semana chegou para mim e falou, nossa, mas como você está magro, não sei o quê. Aí antes de eu falar qualquer coisa, ela chegou, não, 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 mas eu estou sabendo que o seu objetivo de vida é esse. Aí eu, peraí, meu objetivo de vida não é ser magro, mas ser magro, estar magro, está no caminho do meu objetivo. O meu objetivo é ser mais saudável e nesse momento ser mais rápido, porque quanto mais leve eu estiver na corrida ou no triatlon, mais rápido e com menos força eu vou gastar, né? Esses são os objetivos finais, é chegar em uma velhice saudável, é carregar menos peso na vida, não é ser magro. Portanto, se você tem um objetivo na vida, saiba bem qual é o seu objetivo. Pô, é ser rápido, é ser rápido para quê? Para quanto? Por que eu quero ser rápido? Entende? Eu entendo que o esporte é muito mais uma ferramenta para algo mais do que simplesmente o objetivo final. Então, busque o seu objetivo, tenha clareza no que você quer e, pô, na boa, vai ser feliz que todo mundo merece. Valeu, gente! Uma boa semana, vamos que vamos e até mais! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti